Fiquei afavorada, se quedou com paliçada, pronta pra virar a geleia. Mas o serpente gigante, seu seu comandante, te sento, eu dei de ideia. Quando vim nessa cidade, tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso é que dá drama, se aquela for volta a drama, essa noite me servir. Mas de fato não é ela, tão coitada, como se me chama, cativar um pós-deiro. Um guerreiro tão distoso, tão terrível e poderoso, era até lá um prisioneiro. Acontece que a danzela, a missão e o vento dela, também tinha seus gavetes. E ao deitar com o tão nobre, tão cheio, tão brilha cobre, deveria amar os bichos. O prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos e o banqueiro com o milhão. O prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos e o vento dela, também tinha seus gavetes. O prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos e o vento dela, também tinha seus gavetes. O bispo de olhos vermelhos e a mentira, também tinha seus gavetes. O bispo de olhos vermelhos e o vento dela, também tinha seus gavetes. Até ficar saciado Bem a conhecia A chuva no pé fria Com seu cérebro infratiado E um suspiro aliviado Ela se virou de lado E tentou até sorrir Mas logo ganhou o dia E a cidade encantoria Não deixou ela dormir Só um ser a gente Só uma força tá querido E essa coisa vai proº o dia E a cidade encantoria E a cidade encantoria E essa coisa vai proº o dia E a cidade encantoria A CIDADE NO BRASIL